E aí galera do YouTube, aqui quem fala é JP Chapran do canal JP Matirma E hoje eu não vou fazer unboxing, não vou mostrar análise de livros, não vou fazer como ensinar coisas Hoje eu vou fazer um negócio bem legal que eu tava querendo fazer há muito tempo Porque assim, deixa eu falar um negócio pra vocês rápido Pra quem me conhece aqui de casa, aí na rua, esse povo assim, amigo meu e tal Sabe que eu gosto muito de desenhar, muito mesmo, beleza? Então tipo assim, foi mal galera E pra, vamos supor, como eu posso dizer isso? Pra, assim, eu gosto muito de desenhar, pessoa daquele casa, amigos da rua e tal Sabe que eu sempre fui muito fã de desenhar e tal Então hoje eu trago pra vocês, eu vou dizer uma marca, pra quem gosta de desenhar aí Que tá na telinha que tá me vendo, eu vou dizer uma marca de... Não, são duas, duas marcas que produzem lápis de cor, de escrever, de indrocor, borracha, lapiseira Entre outros, que são duas marcas que eu confio e que você também deve confiar E eu também vou mostrar um tipo de indrocor e um tipo de... Vou mostrar um tipo de indrocor, um tipo de borracha, um tipo de lapiseira e um tipo de lápis de cor Pra poder você fazer um desenho espetacular aí na sua casa, beleza? Então, vamos começar A marca que eu quero dizer pra vocês, as duas primeiras Lógico que tem as fajutas também, que produzem borracha, lapiseira, lápis de cor, lapiseira e entre outros Mas a melhor que eu conheço, assim, as duas que eu conheço melhor são a Bic Que é uma das melhores, assim, que tem Mas é a que tá em primeiro lugar, que você conhece, que eu também conheço Que eu não preciso falar, mas eu vou dizer É a Faber... Faber... Como é? Não sei se é Faber-Castel, se é Faber-Castel Eu chamo de Faber, mas no caso é Faber Pronto, é Faber-Castel mesmo, é Faber-Castel, tô conferindo ali Então são essas duas marcas que eu mais confio e que você não me deve confiar Uma é a Bic e a outra é a Faber-Castel, beleza? É... É... Lógico, eu queria as fajutas Mas eu não confio muito nas fajutas, por quê? Por causa que, vamos supor, eu tô desenhando lá com lápis de cor E acabou quebrando a ponta Aí eu vou fazer com a lapiseira Vou fazer ponta com a lapiseira Aí a lapiseira pode ser a melhor que tem Mas se o lápis for fajuto, ele não funciona Ou se a lapiseira for fajuta e o lápis for bom, também não cola Ou se os dois for fajuto, também não cola O que cola melhor é os dois serem original No caso, uma lapiseira da Faber-Castel Ou uma da Bic Um lápis da Bic ou um lápis da Faber-Castel Você tem que usar uma das duas por causa que não funciona Borracha também tem que ser confiável Por causa que tem algumas borrachas que você apaga E acaba não apagando Não apaga o risco que você fez Mas acaba deixando aquela sombra horrível que você odeia Então, a melhor também borracha que eu conheço é a da Bic E a da Faber-Castel Porque são as melhores Você passa, assim, o negócio some total Eu confio, assim, muito massa mesmo Lance do Hidroku Agora eu vou mostrar o Hidroku que eu tenho aqui Eu não tenho do Bic Eu tinha a da Bic Só que eu acabei dando pra um amigo a minha que estava precisando E, na verdade, não deu Eu doei pra ela porque ela estava muito precisando E, como vocês notaram, eu estou com a roupa da escola, beleza? Eu vou pra escola já já É meio dia e alguma coisa Vou almoçar já já também pra ir pra escola Então, beleza, galera Deixa eu mostrar aqui Uma marca de Hidroku da Faber-Castel Que eu gosto e que eu recomendo pra você É a Faber-Castel Candetinhas Vai, 24 candetinhas Vai e vem Essa marca é uma boa opção Por causa que, além de fazer uma resolução de desenho muito legal Ele não afunda Vamos supor, você desenha tanto assim Que, tipo, o Hidroku é uma pontinha assim, né? Aí você passa tanto que ele acaba fazendo, tipo, assim E tem um negócio, tipo Fica amassado a pontinha dele Em vez da pontinha ser assim Ela fica toda amassada Como se fosse uma paredezinha, assim Aí quando ele tá formando Ele fica aquele negócio simples É muito ruim Eu não confio E essa ponta vai e vem É boa por causa disso É boa por causa disso Porque quando você tá fazendo forte Ela não fica Não fica, tá, pressionando lá E coisa Ela, tipo Quando você tá desenhando um laço de forte Ela acaba entrando pra dentro E não prejudica E você fica Não fica com aquele Aquele lápis de cor ruim Com aquele Marca assim Coisada Muito Muito bem, tá ligado? Então Essa Eu recomendo Faber-Castel Podinha Vai e vem Eles são muito legais Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Um Rapidinho Pra você ver como funciona o sistema Daqui tá a canetinha, né? Aí você fica assim Aí Em vez dela ficar certinha Assim Ela fica com um negócio E é muito ruim Mas esse negócio funciona como? Em vez de você rasgar Assim com força Quando você tá passando lá com força E ele fica aquele negócio Ela entra Vocês vão perceber Não sei se dá pra ver Mas ela entra Tá vendo? Mancha esse dedo, lógico Mas ela entra facilmente Ó E acaba Quando você estiver fazendo lá Acaba não Prejudicando o seu desenho E nem o lápis de cor Beleza, galera? Aí eu recomendo muito esse Porque Esse é um dos melhores Que tem Lógico Tem as outras também Que são profissas e tal Mas eu recomendo esse Beleza? É Agora de lápis De lápis Nino Assim Sabe, Castel Também tem vários Assim O melhor que tem Assim Que eu acho É aquele que Tem duas pontas Também é bom Mas Esse daqui É o melhor que tem Assim, eu acho Porque além de você Ganhar Dois lápis normais Um pincel Essa aqui ainda tá fechada Galera Porque Eu ainda não abri Tá? Por isso que é lapiseira A borrachão aqui Mas eu já usei Essa lapiseira Da Fabri Castel Assim Não essa que tá aqui Mas outra já usei E é muito bom A borracha também Elas tentavam mais nada Essa aqui no meu quarto Eu não usava muito Mas eu vou começar A usar eles Porque elas são Muito boas Aí, tá aqui galera Tá vendo? Muito bom mesmo Vem um pincelzinho Vem Dois lápis A borracha Uma lapiseira E os lápis E eu recomendo Muito essa aqui Pra vocês Por favor Se vocês estão Escutando a voz De uma criança Me perdão É porque minha irmã Fica Guarda minha irmã Fica logo aqui E ela não para de falar Falar muito alto E acaba prejudicando Beleza? Mas tá aqui galera E o bom desse daqui É porque ele se transforma em Aquarela Garela Galera 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 Ele se transforma em aquarela Como? É só você pintar o que você quer Por supor Eu faço um peixe Como aqui tá dizendo Eu faço um peixe Aqui tá dizendo Tá vendo? Ó Eu vou mostrar pra vocês Aqui tá o peixinho Você desenha um peixinho Toninho Com lápis Depois passa um pouquinho De água Ó E terminou Umedeça Umedeça o pincel Com água E passe sobre as áreas Que desenha Então É só você pegar um pouquinho Tipo assim Passar um pouquinho Pincel Tirar o excesso da água E passar pelo lápis Por onde você quer Por onde o lápis Por onde você riscou Eu passo o peixinho Aí eu quero pintar Pro talcato Pego o pincel E eu tiro o excesso E passo Ele se transforma em aquarela Total galera E é muito legal Isso Eu recomendo também Beleza? Aqui tem pra você Botar seu nome Os negócios Informações As cores São 24 cores Ao todo E tal Então é isso galera Era isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Pra você que gostou de desenhar É uma boa opção E é isso Então é isso galera Me desculpem aí Pelos gritos da minha irmã Mas É isso aí galera Eu fico por aqui Pra vocês saberem A melhor marca Flávio Castel E é isso galera Eu fico por aqui JP Chapran Desligando Eu sou João Pedro Chapran E vou ficando por aqui Adeus